A foto do perfil nas redes sociais e outras dezenas que o piloto publicava mostram exatamente o que ele era, um apaixonado pela aviação. Paulo Magalhães Pereira tinha 47 anos, 10 dedicados à profissão. Trabalhou em empresas de táxi aéreo e como instrutor de voo, sempre no campo de Marte. O último emprego foi neste hangar, como piloto particular do dono dessa aeronave de pequeno porte. O comandante Pereirinha, como era conhecido pelos amigos, tinha deixado o empresário em Ubatuba e depois pousaria no campo de Marte. Da tema, familiares do piloto contaram que ele praticamente cresceu aqui no campo de Marte, já que o pai fazia parte da aeronáutica. Eles ficaram sabendo do acidente pela televisão. Eu vi na televisão a reportagem, avião não é, carro não é. Quando eu olhei, eu conheci o avião, falei, é ele. Saí correndo pra casa dele primeiro, depois pra casa. Desculpa, muito obrigado. Desculpa, obrigado. O pai do piloto passou mal depois da perda, mas voltou ao local do acidente na manhã seguinte, ainda bem abalado. Ao olhar de perto os destroços do avião, ele não segurou a emoção. Paulo era o filho mais velho de Luiz Antônio e sonhava em ser piloto desde pequeno, segundo o irmão, que publicou essa foto antiga dos dois nas redes sociais. Eu voava bem, eu voava, voava xingué, voava avião monomotor também, tudo. Não tinha, não tinha o que falar. Tinha as carteiras todas em dia, exame de saúde em dia, estava contente. Paulo deixou dois filhos, uma menina de 15 anos e um menino de 13. Ele morava neste prédio que fica na zona norte de São Paulo, próximo ao local onde passou a vida trabalhando. Nossa equipe tentou conversar com a esposa da vítima, mas de acordo com o porteiro, ela estava sem condições de dar entrevista. Falou que não dá para atender, que não tem condição de falar.